1, 2, 3, 2, 1... E aí pessoal, bem-vindo ao nosso canal Fabrício Marcicano, estamos aqui hoje com o nosso amigo Fernando G.B. Lato. Eu sou o Fernando G.B. Lato, estamos batendo um papo aqui e resolvemos tratar sobre um assunto muito importante, o assunto do INCC, muita gente perguntando e nós vamos elaborar aqui um vídeo, um conteúdo aí um pouco denso, depois a gente vai dar uma editada para quem quiser aí, com informações precisas, a gente dá uma pautada e dá essa colocação para eles, Fernando. Pois é, e aí a gente está pegando aqui algumas dúvidas que a gente, que o Fabrício na verdade recebeu nas redes sociais dele, no Instagram, no Facebook e agora no YouTube, que agora está virando um YouTuber. Mas voltando aqui ao assunto, alguma das dúvidas que o pessoal está mandando para ele é o seguinte, Fabrício, vamos já direto ao ponto, sem enrolação. Sem enrolação. O que que é o INCC? Vamos lá pessoal, o INCC é uma sigla e significa o Índice Nacional da Construção Civil. Ponto final, Índice Nacional da Construção Civil. Esse índice pessoal, ele é feito pela Fundação Getúlio Vargas, ela determina o valor desse índice e esse índice ele serve de parâmetro para reajuste aí das parcelas, de terrenos, de apartamentos, de tudo que o mercado imobiliário precisa. Ótimo. Rápido e rasteiro, como diz aquele ditado, né? Como estou falando agora na internet, é corte tramontina, né? É, não pode enrolar, vamos logo direto ao assunto para não perder tempo. Bom, o João está perguntando aqui, Fabrício, como é que calcula o INCC? Pessoal, eu vou disponibilizar para vocês uma planilha aqui nos comentários. Essa planilha, ela vai ter todas as formas de como você vai calcular o índice do seu INCC. Vamos lá. Como é que eu calculo o índice do INCC, Fabrício? Você vai colocar o valor da sua parcela hoje. Então, se você assinou o contrato há um ano atrás, pega o valor da sua parcela hoje. Se você está assinando o contrato hoje, pega também o valor da sua parcela hoje, tá bom? E aí você pega o valor da sua parcela. A FGV, como eu falei no início, ou como eu falei em outro vídeo, ela vai lançar esse índice. Quando ela lançar esse índice, 0,5 ou 1%, você vai multiplicar pela sua parcela. E aí você vai ter a sua nova parcela, a parcela que você deve pagar ao incorporador. Vamos dar um exemplo? Vamos. Uma parcela de R$2.000. Uma parcela de R$2.000. Vamos supor que o índice deu 1%. Então, você pega R$2.000 vezes 1%, dá R$20. Qual o valor da nova parcela? R$2.020. R$2.020. Então, você vai pagar R$2.020. No próximo mês, você pega essa última parcela. Não pega a parcela legionária, pessoal. Pega a última parcela que você pagou em 2020. Vê quanto é que a FGV informou o novo índice. Vamos supor que deu 0,5%. Então, 2020 mais 0,5%. Deve dar algo em torno de R$10,50, R$11,00. E aí você soma essa parcela de 2020. Vai dar R$2.030, R$2.030, R$2.050. Então, a fórmula é parcela atual mais um índice. Vai ser parcela nova. Pega a parcela nova. Multiplica pelo novo índice. Vai dar nova parcela. E assim por diante. Ok? Dúvidas? Escreve aí os comentários que eu vou responder um a um a vocês. E uma outra coisa que foi comentada aqui. Não foi pela pessoa, mas tem um comentário. O INCC, ele é só em que período da obra? Só no início da obra, não é isso? No período que está construindo. Olha só. Hoje, você depende muito do contrato. De cada contrato. Geralmente, pessoal, o INCC, ele é calculado do lançamento até a entrega. E depois esse índice muda para o IGP-M. É um outro assunto, que é um outro índice. A gente vai falar em outra oportunidade. Pega o teu contrato. Dá uma olhada lá no seu contrato. E deve estar o INCC regendo aí, desde o lançamento até a entrega, vai ser esse índice. O que faz o INCC subir? Boa pergunta. Excelente pergunta. Anselmo. Anselmo. Um abraço para Anselmo. Anselmo, o que faz o INCC subir é a composição da cesta do INCC. Então, Fernando, quando sobe o ferro, quando sobe a tinta, quando sobe o fio, quando sobe a telha, o tijolo, os itens, o cimento, a mão de obra que vai compondo ali a cesta da Constituição Civil, isso tem um reflexo de aumento para o incorporador. Então, a Fundação Getúlio Vargas, ela vai lá, vê quanto é que foi a inflação da Constituição Civil nesse período. E para o equilíbrio econômico, para que a Constituição possa ter uma reposição inflacionária referente ao contrato que foi fechado, ela utiliza esse índice para poder equilibrar o preço que foi vendido e conseguir entregar o produto que foi prometido ao comprador. Só lembrando o seguinte, nem sempre o INCC dá positivo. Houve meses já que o INCC teve deflação. Que não houve aumento. Que não houve aumento, teve o contrário, teve deflação. Que não havia determinado aumento, teve valorização. É, quando tiver uma deflação, você tem que calcular negativo. Tem alguns construtores que deixam o mesmo valor. Não podem. Tem que diminuir o valor. Sua prestação reduz. Bacana. É porque tem muita gente que não sabe, muitos corretores, inclusive, que não sabem sobre isso. Até quando, né? Acho que essa é a resposta que você já deu, mas vamos prosseguir aqui. Até quando pode ser cobrado o INCC? Ó, vai depender do seu contrato. Se o seu contrato estiver durante a execução da obra, Então, faz a sua planilha, acompanha ali, coloca a sua parceira, a mensal, coloca a sua intercalada, coloca a sua chave. Se assim foi o seu contrato, se assim foi o seu contrato, para que você confira, de acordo com o índice que está saindo, se as parcelas estão sendo corrigidas da forma correta. E aí, naturalmente, geralmente, é até a entrega. Ótimo. Também aqui, essa resposta que você já deu, até quando pode ser cobrado? Por que o INCC é cobrado? Por que ele é cobrado? Ah, o INCC é cobrado, pessoal, para manter o equilíbrio econômico financeiro da operação. Então, vamos lá. Você comprou o imóvel por R$ 250 mil no lançamento. A inflação da cesta básica da Constituição Civil tende a aumentar um pouco, principalmente no cenário que nós estamos vivendo. Então, para você ter ideia, em janeiro de 2021, o índice fez 0,89%. O índice em fevereiro foi 1,80%. Agora, em março, deu 1,30%. Então, nós já temos 4,08%, algum ponto de 4, alguma coisa, em apenas três meses. Então, assim, isso está acontecendo por quê? Porque a cesta básica da Constituição Civil aumentou, o construtor teve que repassar esse índice para as suas parceiras para ele poder comprar no preço desse reajuste, mas, naturalmente, também o preço desse imóvel vai estar um pouco mais alto. Então, assim, tem que estar atento porque o índice vai servir para esse equilíbrio econômico financeiro da Constituição do Mercado. E, normalmente, a valorização do imóvel pelo local, pela qualidade, enfim, ele valoriza mais do que esse índice. Sim, eu recebi uma pergunta, inclusive, de um corretor, nosso amigo Luiz Sérgio. Fabrício, o cliente dele deixou de comprar o imóvel, Fernando, porque com medo do índice, do índice. Esse cliente que fez isso, ele perdeu dinheiro e eu vou explicar o porquê. Por que ele perdeu dinheiro? Porque a valorização do imóvel, se você pegar o histórico dos últimos dez anos, ela é superior ao índice. Então, quando você pega o preço de um imóvel, de 2010, por exemplo, e traz para o preço de hoje, e pega o índice de 2010, e esse mesmo preço você traz corrigido para o preço de hoje, o preço do imóvel, ele é superior a 30%, 35%. É verdade. Ele supera. Então, assim, esse cliente que não comprou nesse momento, comprou, não comprou com medo do índice, mas eu já afirmo que ele perdeu dinheiro. Deixou de ganhar. Deixou de ganhar dinheiro, porque a valorização do imóvel vai ser superior ao índice do INCC, que realmente assusta um pouco nesse momento, dá uma freada na aquisição dos imóveis em lançamento e em construção, que é natural por parte do investidor, por parte do cliente, mas nós temos um histórico aí muito positivo no mercado imobiliário, que nos dá argumentos suficientes para mostrar a esse cliente que ele tem essa grande probabilidade de ter uma valorização do seu imóvel. E, além do mais, o mercado imobiliário de João Pessoa é um mercado que ainda não se compara às grandes metrópoles, por exemplo. A gente ainda tem muito ainda a valorizar. Então, quem está comprando um imóvel hoje, tem absoluta certeza que o imóvel vai ser valorizado. Com certeza. Comprar na planta, quando estiver pronto, já vai ter a valorização normal do imóvel, pelo INCC, mas a valorização mercadológica, é como você disse, é bem superível. Muito bem colocado. Tem um exemplo prático aí, de alguns lançamentos de flats em Tambaú, em Cabo Branco, em Manaíra, que foram lançados aí no ano de 2019 e até ano passado, na casa de R$ 5.500, R$ 6.000, e hoje você não encontra mais esse preço, você não consegue encontrar mais esse preço. Então, assim, não percam tempo em fazer essa comparação. Isso aí, eu vou dizer que é até bobo fazer isso. Bobo do ponto de vista de método comparativo de valorização. O seu recurso financeiro aplicado em um imóvel, ele vai valorizar muito mais do que se tiver parado no banco um risco lá embaixo, como o Coupança ou outras aplicações, onde o rendimento não vai se comparar ao imóvel e muito menos ao reajuste do INCC. Vamos voltar aqui às perguntas. Olha, a Mariana está perguntando o seguinte. É uma dúvida que muita gente... Vamos lá, vamos ver se eu sei, né? Muitos corretores, quando a gente estava na construtora, eles vinham com essa dúvida. O INCC está vinculado apenas à parcela ou também ao saldo devedor? Eu vou dizer que a ambos os dois. Olha só, pessoal. Quando você fez um plano de pagamento em 60 meses, 60 parcelas mensais de R$ 2.000. Que é o prazo da entrega da obra. É, vamos supor que comprou o INCC, deu um sinal lá e parcela de R$ 2.000. Dividir em 60 meses. Como é que funciona? Quando você paga a primeira, eu vou voltar àquele exemplo da parcela que era R$ 2.000, o índice de 1% deu R$ 2.020. Então, quando o seu índice, quando saiu o índice que sua parcela foi para R$ 2.020, seu saldo devedor agora é R$ 60.000 vezes R$ 2.020. No início. No início. Então, ele aumenta. Quando você paga os R$ 2.020, R$ 2.020, R$ 2.020 lá da parcela, deduz essa parcela do saldo devedor. Então, assim, a parcela é reajustada mensalmente. E aí você vai pegar o número de parcelas que está faltando e multiplica pela parcela atual. E esse aí vai ser seu saldo devedor. Então, se ele tem uma parcela de R$ 2.020, como ele pagou uma de R$ 1.060, ele tem R$ 59.000. Então, é só multiplicar R$ 59.000 vezes R$ 2.020 e ele vai ter o novo saldo devedor dele. E as intercaladas? Fala um pouco mais também sobre as intercaladas. Como é que funciona? Se o índice que vai ser na intercalada é o mesmo? Vamos lá. A intercalada, ela pode ser também conhecida como balão, né? Balão. Em outros estados é balão. Em outros estados são chamados de balão. Ela pode ser semestral, pode ser anual, pode ser de 18 em 18 meses, enfim. É o cliente que vai, junto com o incorporador aí, definir o prazo, né? De como é que vai ser. Mas ela funciona da mesma forma como a correção de uma parcela mensal. Então, quando você fizer a planilha, que eu vou disponibilizar para você aqui, da sua parcela mensal, você vai fazer do mesmo jeito que a intercalada. Se seu prazo for semestral, logicamente, você só vai pagar no sexto mês. Se ela for anual, você só vai pagar no décimo segundo mês. Mas a correção dela é idêntica. O INCC, ele corrige todas as parcelas vincendas. Todas as parcelas que você está colocando a prazo no seu contrato, você vai pagar mediante o reajuste do INCC, caso seja o índice estabelecido no contrato. Ok? Então, você vai pegar a parcela semestral. Mês um é R$ 10 mil. Se deu o índice de 1%, então já vai para R$ 10 mil e R$ 100 mil. E salientando também, que a gente tem que informar para os corretores e para os clientes, que tem que ter um acordo em comum entre quem está comprando e quem está vendendo para coincidir ou não a prestação de balão. É, tem muito cliente, Fernando, que não quer que coincida. Então, lá no contrato, quando você estiver fechando, se você não quer que coincida no mesmo mês a sua parcela mensal e a intercalada, você tem que solicitar isso no contrato. E no dia do vencimento da sua intercalada, você geralmente tem um valor mais pesado, não tem a sua parcela mensal. Então, isso aí pode ser ajustado no contrato também. Que é setado antes, não é caro. Isso, o combinado não ser caro. O combinado não ser caro. Se é o segundo grande, é reclado. É, claro. Bom, vamos lá. E a última pergunta, né? Porque o vídeo já deve estar ficando grande aí. Vamos lá. Deixei de comprar um imóvel por causa da subida do INCC. Então, a gente falou um pouquinho aqui já desse... Só um cliente, pelo tom aqui. Deixou de comprar, perdeu dinheiro. Deixou de ganhar dinheiro. Por quê? Porque a valorização do imóvel, ela é superior à correção do índice do INCC. E eu tenho um caso prático aqui para vocês. Se não me falha a memória, o exemplo que até que eu elaborei foi sobre o Maison de Florença, da construtora Brascom. Eu peguei o imóvel no ano de 2010. Eu fiz no ano de 2016. E o valor dele era R$ 410 mil. E aí eu fiz uma comparação, que eu vou colocar essa tabelinha aqui para vocês. Vocês vão ver nessa tabelinha aqui, vocês vão ver essa comparação. E coloquei no mesmo pé. Eu peguei os R$ 450 mil, se a pessoa tivesse deixado esse dinheiro no banco, e corrigi pelo índice do INCC. Não é nem pelo índice do banco. Corrigi pelo índice do banco, pelo índice do INCC. E a parcela, e a parcela desse imóvel, ele estaria custando hoje algo em torno de R$ 590 ou R$ 600 mil. Vocês vão ver aqui muito claramente nessa planilha. E o imóvel hoje, o preço de venda dele, em torno de R$ 900 mil. Para o outro plano, R$ 90 metros quadrados, R$ 93 metros quadrados, enfim, bem acabado. Mesmo que você tenha um desconto na negociação, chegue ali na casa de R$ 800 mil, R$ 790 mil, ele é aí cerca de 30%, 35% a mais do que se esse dinheiro, se esse recurso tivesse no banco hoje. Então, com certeza, esse cliente que tomou essa decisão, deve ter tomado essa decisão por causa da oscilação do índice do cenário econômico que nós nos encontramos hoje. Mas em termos de investimento, historicamente, nós temos os índices aqui também. Quem quiser, deixe nos comentários. Eu tenho um índice do INCC desde 1994. Com quem quiser, eu vou disponibilizar aí, quem só visitar. E, historicamente, a gente prova que é melhor você investir em novo do que você deixar o dinheiro parado no banco. Exatamente. Bom, vamos terminar o nosso papo aqui. Foi um papo bem formal. Eu peguei só algumas perguntas que o Fabrício recebe pela internet. E a gente vai continuar. Se vocês quiserem, mandem perguntas para nós, mandem opções de temas que o Fabrício possa abordar aqui, tirar algumas dúvidas. E lembrando que é um papo de comprador para vendedor, de corretor para corretor. Isso. É um papo bem formal, uma linguagem simples que todo mundo consegue entender. Que consiga entender, que consiga tirar dúvidas, que a gente possa ajudar o corretor, ajudar o cliente, que a gente possa contribuir com o nosso mercado imobiliário. É isso aí. Acabou? Acabou. Encerrou? Valeu, Fabrício. Um abraço, hein? Até a próxima, hein? Se Deus quiser. Acho que ficou melhor. Tu gravou essa porra, né?